Opa e aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Emi e hoje eu queria passar uma dica pra vocês que é do jogo Strife, tá? O Strife vai ser um novo MOBA que eles estão desenvolvendo, provavelmente o lançamento já está muito próximo, porém todos nós vamos poder testar o jogo, tá? Isso aqui que eu estou mostrando pra vocês é a página oficial deles, né? Tá bem bonito, os gráficos, tudo, toda a arte tá muito bem feita, tá muito bem trabalhada, eles já estão trabalhando no jogo já tem um bom tempo E parece que vai ser um MOBA muito promissor, podemos dizer assim, e pra você jogar aqui entre os dias 28 de Fevereiro e 2 de Março, tá? Então seria, já está muito próximo, né? Dessa data, basta vocês cadastrarem aqui, esse cadastro vai te dar acesso ao jogo durante esses dias, tá? Que seria do dia 28 até o dia 2 de Março, e lembrando que isso aqui não é a Beta aqui, você não vai simplesmente poder jogar a Beta a hora que você quiser Isso aqui vai ser somente um acesso, que eles vão fazer um teste de servidor, etc, então eles vão dar acesso a todos que se cadastrarem, tá? Então nós temos aqui, no momento que estão fazendo esse vídeo, 3 dias e 6 horas para se cadastrar e ter o acesso instantâneo aí durante esse tempo, tá? Então se você quer testar o jogo, essa é a sua chance, pra ver como é que está e tal Ele aparentemente, pelos vídeos parece que está muito bom E eles deram permissão inclusive até de fazer vídeos, provavelmente eu vou fazer um ou outro vídeo Testando o jogo, pra ver se ele é bom mesmo, etc E é isso, se vocês forem entrar no jogo, meu link provavelmente vai ser CraftM, então me adicionem lá, ok? E essa é a dica que eu queria passar pra vocês, ok? Então muito obrigado pelo assistido, não percam os próximos vídeos, e valeu e até mais, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON